Uma indicação que eu repeti, eu já tinha apresentado no ano passado, como todos sabem, Alto Garças tem esse déficit habitacional muito grande, essa lacuna que a gente tem na área social faz anos que não entregam casas populares em Alto Garças. A gente vem lutando para isso, eu particularmente já apresentei algumas sugestões até de criar programas habitacionais com recurso próprio, ainda que com um número menor de casas. A gente cobra o município, padeiria, há programas que o governo estadual está lançando, o governo federal também. E a gente tem visto que uma das medidas que as cidades vêm adotando para sanar esse déficit de habitação para pessoas carentes é quando não consegue fornecer a casa habitacional em si, às vezes doar lotes, terrenos que então você propicia, pelo menos é um início para a pessoa começar a tentar construir o seu sonho da moradia própria. Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, aqui perto, o Taraguai recentemente lançou um programa que vai doar 550 lotes. Então, eu vi lá que eles colocaram alguns critérios, famílias carentes, pessoas que não têm casa, que não têm terreno, deficientes, idosos, aposentados, enfim. Eu acho que Alto Garças poderia fazer isso. Acho que seria muito importante uma iniciativa nesse sentido. Acho que a gente tem condições de fazer, não sei em que quantidade, mas o mínimo que fizesse já poderia beneficiar várias pessoas carentes. Então, acho que seria uma saída interessante. Então, a gente pede que a gestão, que a ciência social analise com carinho isso, veja essa possibilidade de criar esse programa, que eu acho que seria talvez um dos maiores benefícios na área da ciência social que o município pudesse ter.